Boa tarde! Boa tarde! Como eu prometi para as crianças, a gente vai fazer um videozinho para vocês, tá? Uma musiquinha do que eu desejo para a vida de vocês. E vai um abraço para a Joyce, para a Maria, perdoem as meninas que eu não me lembro o nome, para a Joyce, para a Maria, para a Emily, e tem mais umas outras meninas que eu não me lembro o nome, mas vocês estão aqui no meu coração, eu lembro da carinha de cada um. E eu vou cantar essa música para vocês, e é o que eu desejo de coração, para a vidinha de vocês, que o Papai do Céu esteja no coração de cada uma, e que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? Vamos ver como é que vai sair esse negócio. Eu falei para as meninas que eu ia fazer o video, do jeito que saísse eu ia mandar, mas vamos ver. Se sair bom, aposto, não, não. É que a gente não ensaiou muita música, sabe? Mas é o que eu desejo para vocês, tá? Escuta aí. Que a sombra do onipotente esteja sobre ti Sobre sua casa e sua família, para te guardar da seta que voa de dia. E da peste que anda na escuridão, o Altíssimo será a sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentam nas mãos, seus pés nem pedras não te opressarão. Não temerás a morte que assolam o meio-dia, pois mal algum te sucederá. Nem praga alguma sua casa chegará, nesses tempos de angústia só nos restaurar. Eu desejo que seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas, e que não desfalte paz e amor. Eu desejo que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua família, e que não lhes falte paz e amor. Se o universo se sintonia, porque o homem não copia, o sol nasce, faz o dia, aterradia e faz a tarde. Outro dia e a noite invade, duas estrelas se acendem, brilhando e guiando. Há milhões de anos, guarde o voto com a lua. No momento acontece que nem o prefeito estrutura, diferente daqui, das nossas vias e ruas. Onde carros, choque, as mortas, colírio, onde pessoas se agridem por motivos banais. É tão triste quando os filhos enterram seus próprios pais, mas triste ainda é quando os pais enterram seus próprios filhos. Contrariando com isso as leis naturais. O que faz, segue destilando o balde, quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo. Quantos mais essa noite fecharão os olhos, não tornarão a brilhos quando o dia raiar. Isso é triste cantar, mas temos que continuar. Com a sombra de que na sombra do nível importante você venha descansar. Que seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas. E que não lhes falte paz e amor. Desejo que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua família. E que não lhes falte paz e amor. Os anjos do Senhor vão me guardar. E seus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, a angústia então desaparecerá. Os anjos do Senhor vão me guardar. E seus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, a angústia então desaparecerá. Eu desejo que seus dias sejam felizes. Que suas noites sejam tranquilas. E que não lhes falte paz e amor. Eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família. E que não lhes falte paz e amor. Beijão. Eu acho que ficou mais ou menos. E é isso que eu desejo pra vocês, tá? Para as menininhas do meu coração, um beijo. Que dó que eu só lembrei do nome da Joyce, da Maria e da Emily. Mas o rostinho de cada uma tá aqui, tá? Um beijo grande. Fica com Deus. Deus abençoe. Sempre façam boas escolhas. Como eu sempre converso com vocês, tá bom? Deus abençoe. Beijinho. E nós fiei de pois.